Domingo e hoje é dia de ir pra igreja, então nós estávamos indo na parte da manhã e olha só, pra quem não sabe, nós moramos na frente de um estádio, estava cheio de polícia, cheio de torcedor, com certeza ia ter jogo hoje. E depois do culto nós ficamos num chá de bebê da nossa amiga, da fofinha, da Esther, olha a mamãe dela aí, gravidíssima, e só pra deixar registrado, fui eu que ganhei o jogo de acertar o tamanho da barriga, eu ganhei, esse mérito é meu. E voltando ao chá de bebê, olha só, ia ter jogo mesmo, eu tinha várias barraquinhas na porta do estádio, e olha, eu dei um zoom tanto de torcedor que estava dentro do estádio, mas bora pra casa porque a gente tem muito trabalho. E voltando ao chá de bebê. E começamos a semana, segunda-feira, e vamos acordando a neném, olha o cabelinho, gente, pelo amor de Deus, muito fofa. E sempre, gente, geralmente é a mesma rotina. Eu até postei esses dias nos stories, então se você não me segue no Instagram, segue lá, porque eu postei mais ou menos a rotina como é aqui em casa, a rotina de alimentação da neném e tudo que eu faço. Geralmente eu tento manter, né, todos os dias a rotina dela, porque eu sei que é bom pro desenvolvimento dela. Então essa é a nossa manhã. Tchau. 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 Tudo pronto, limpo e arrumado, e agora vamos pra outra parte, que é me arrumar, dá um jeito em mim, e preparar o almoço pra mim e pra neném. Música E aí meu povo, como é que vocês estão? Estão acompanhando aí o nosso vlog da semana, né? Desde ontem que fomos pra igreja, depois tivemos um chá de bebê Voltei, trabalhei, 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 trabalhei Depois eu conto aqui mais ou menos pra vocês com o que eu tô trabalhando Tô em casa, trabalhando em casa, ajudando meu marido Mas eu explico melhor pra vocês E essa menina tá difícil hoje, mostrei aí pra vocês A nossa rotina da manhã E aí agora é hora do almoço dela Meu almoço também, que geralmente eu não consigo almoçar direito Mas vamos ver o que vai ser hoje Ela tá bem chorando, bem Uma semana antes dela completar meu adversário, ela fica assim Toda vez, todo mês, eu já tô super acostumada Então a gente vai mostrando Aliás, que até quinta-feira à noite eu consigo mostrar pra vocês Como que vai ser a minha semana Que tá bem agitada, essa semana eu tenho bastante coisa marcada pra fazer Então eu vou gravar pra vocês E vamos lá Isso vai dar certo E aí gente, agora depois do almoço eu limpar essa bagunça E por ela pra dormir Limpar tudo, lavar Por roupa também ali, tá ali Pra lavar E por ela pra dormir E depois eu vou trabalhar É isso né filha Vamos tirar uma sonequinha Vamos tirar uma sonequinha Hein, voquinha de molango E aí gente Estou aqui, voltei Pro computador Pra tela do computador É... Eu tô falando, né Falei lá no meu Instagram Se você não me acompanha, já acompanha Que eu falo bastante coisa lá durante a semana Por exemplo, quando eu vou fazer esses vlogs da semana Muita coisa eu já vou soltando lá, né Porque eu vou mostrar lá É o que eu tô fazendo na semana E... É... Eu acho que a última vez que eu falei com vocês Foi colocando a Hayley pra dormir, né Na soneca dela E aí eu já vim aqui É... Trabalhar E aí ela acordou Eu já brinquei com ela E ela já dormiu de novo E eu tô aqui trabalhando de novo Então assim, o que que eu tô trabalhando? Algumas pessoas me perguntaram Ah, é coisas do YouTube Não sei o que E gente Obviamente, né O YouTube Ele demanda um tempo, né Pra editar Edição de vídeo e tal Só que não é o meu trabalho Não é um trabalho Não me dá Recurso financeiro Ainda Não me dá Então não é um trabalho É... Quando eu falei... Tô falando lá que eu tô trabalhando É porque o meu marido Ele trabalha com TI E ele tem algo... Trouxe algumas coisas extras Pra fazer em casa Então eu tô ajudando ele nisso Né Então é... Eu já ajudava ele No Brasil eu ajudava Na questão financeira No financeiro, né No editar... É... Fazer recibo Lá no Brasil eu fazia isso Ajudava ele E aqui Agora ele, né Voltou a trabalhar com TI É... No final de 2022 Ele voltou a trabalhar com TI Trabalhou ano passado inteiro E agora também Ainda está É... Eu estou... Ele trouxe o trabalho pra casa E eu tô ajudando ele Ele fica no computador Eu fico em outro E aí eu tô... Tentando ajudar ele Porque tudo isso aqui de papel Aqui atrás É coisas que tem pra fazer Fora um monte que ele já levou também E... A gente não tinha prazo Só que agora a gente tem prazo E é semana que vem o prazo Então assim A gente tá correndo pra dar tempo Eu acho que vai dar tempo Mas... É isso E aí... É esse o trabalho que eu estou fazendo Que eu tô tendo que ajudar ele É isso, gente Já voltamos do mercado Já juntamos ali A cadeira dela já está limpa Ainda bem que é fácil de limpar essa cadeira A maioria das pessoas aqui Em Portugal A Europa conhece essa cadeira Ela é da... Da IKEA Né? A maioria é do shopping Tudo quanto é lugar Eu gosto muito dela Me atende super bem E... Tá tudo limpo Graças a Deus Tudo limpo Aham Tá bom, querida Bora Vamos... Lavar essa louça, né? Mas as frutinhas dela A gente comprou no mercado Compramos algumas outras coisinhas Mas a gente vai fazer a compra do mês ainda E aí eu mostro pra vocês Tudo limpo Menos a louça E meu marido tá fazendo É... Aula de inglês aqui E eu tô gritando Aqui é a sala E ele tá fazendo aula de inglês E eu tô gritando Ótimo Bora trabalhar E aí, gente Começando mais um dia aqui de vlog Hoje, terça-feira Gente, já estou no horário do almoço Porque já mostrei ontem pra vocês Como é a minha rotina da manhã Hoje é a única diferença Que eu já tomei um banho Já lavei o cabelo Sequei Vou só passar uma chapinha depois Pra dar uma ajeitada E acabou de chegar Umas comprinhas da Shein Que... E ainda falta um pacote Foi dividido em dois pacotes E aí ainda falta um pacote Que eu não sei se chega hoje Tomara que não Porque hoje Eu vou na casa de uma amiga Na parte da tarde Depois da soneca Do almoço da Hailey Eu vou na casa de uma amiga Então... É... Essa é a minha rotina Eu vou mostrando pra vocês A partir daqui Porque hoje a gente vai, né Lá na... Na minha amiga E aí eu mostro um pouquinho Pra vocês também E aí, gente Eu já tava pra sair E a outra encomenda chegou E... Acabou de acordar E eu já tava pra sair Ainda bem que chegou logo Né, filha? Se não... Olha, cara de amassada Tá amassada, filha? Acabou de cuidar Eu vou abrir Pra ver Tá amassada, filha? Tá amassada, filha, filha Tá amassada, filha, filha Tá amassada, 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 filha Gente, por trás das câmeras Olha lá, ali a gente tá trabalhando Então tá tudo isolado pra lá E é assim que a gente faz A foto da neném Olha só Aí ela fica ali naquela ponta da caixa Né, filha? E o bolinho que a gente faz um videozinho Aí eu vou trocar ela agora E a gente vai tirar foto Ó, gente, essa é a vida da blogueira que ninguém encontra Neném no colo chorando Resmungando, louça por lavar Mal feito Ó E é isso, né? Olha isso, até a girafa Nem a girafa se livrou dessa É isso, né, gente? Vamos limpar Por ela pra dormir a soneca Terminar essa louça A vida da mãe Você não está sozinha Todas nós passamos pelo mesmo Ó Chinelo e meia A meia saindo do pé Filha no colo E é isso Bora Olha aí, gente Trabalho feito Tudo limpinho Bora Bora Façoneca Vamos 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 Vai дней Vamos 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 Tchau. 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 Rapidinho, filho. Olá, estou sumida hoje, mas é quinta-feira, já é bem tarde, quase 3, acho que é 2h57 e eu estou aqui editando o vídeo. Hoje foi uma correria e essa correria que acaba sendo por conta da neném que não está muito bem, está resfriada só, não está tomando medicação, não está tomando nada, mas a gente está fazendo lavagem nasal nela e ela acabou dormindo pouco e consequentemente nós também, né filha? Mas ela está bem, está brincando, mas o que demanda é a questão de acordar um monte de vezes durante a noite e não dormir muito bem e acordar chorando. Ai, ai, ai. Não, o que é que eu falo, gente? Então, e demandando também porque ela só quer ficar no colo, né, quer brincar no colo, tudo no colo. Então, é por isso que eu não filmei muita coisa hoje, eu filmei essa semana toda pra vocês. E hoje, hoje à noite eu vou dar uma mudada no visual, uma coisa que eu gosto muito de fazer e aí é a primeira vez que eu vou fazer aqui em Portugal. Então, eu não sei se eu continuo nesse vlog aqui ou se eu faço outro vídeo pra esse evento, né, depois do Purpé era um evento. Então, eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas eu volto aqui pra me despedir de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado realmente desse vlog, foi muito divertido fazer ele mesmo com vários perrengues com o neném, mas deu super certo, eu gostei bastante de gravar. E é isso, depois eu venho me despedir de vocês e penso com carinho se eu faço outro vídeo ou se eu continuo nesse vlog. Já estou indo, pronta pra fazer o cabelo, vou tentar filmar tudo pra vocês pra um próximo vídeo. Então, um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho